Então, Tatu, foi a partir da Operação Sicário que o Ministério Público de Goiarei ofereceu denúncias por uma organização criminosa que praticou a tortura contra 20 pessoas ligadas a uma facção que atua a partir dos presídios. Entre os denunciados pela promotoria de justiça estão 15 mulheres e 5 homens. 17 dos envolvidos já se encontram presos. Um dos denunciados cumpre pena em regime aberto e dois são monitorados com o uso de tornozeleira eletrônica. A investigação em Goiarei decorre do compartilhamento de provas obtidas nas apurações do GAECO que cumpriu vários mandados de prisão e apreensão desde a primeira fase desta operação que foi em 31 de julho de 2019 em Londrina. Na ocasião, foram presas 108 pessoas e cumpridos 100 mandados de busca e apreensão. No noroeste, a cidade de Iporã, aqui perto de Umorama, foi uma delas. Todo o material coletado, anotações encontradas nas celas das cadeias, possibilitou a descoberta de valores aportados em nome de laranjas. Na primeira fase da operação, foi descoberto que a organização chegou a transferir valores ilícitos que se aproximaram dos 4 milhões e meio de reais depositados em espécie nas contas dos investigados. A partir da identificação destas pessoas, foi requerida à terceira vara criminal de Londrina o afastamento dos sigilos bancários e fiscais dos investigados. Foram 960 contas no Paraná, em São Paulo e em Santa Catarina, que caíram nas malhas do Ministério Público. Além da organização criminosa, há acusações de tráfico de drogas, associação para o tráfico, comercialização e porte de armas, tortura mediante sequestro e tentativa de sequestro. Na cidade de Goiare, os envolvidos que não estavam presos, foram então colocados agora atrás das grades e continuam sendo investigados. Com imagens de Loian Ávda, Alex Miranda, para o programa do Tatu.